Nossa, os armários estão enfeitados também. Tinha que ele ia por dentro, mano. Eu quero tomar uma agachada e give-in. Dá pra dar hug no boneco de neve? Dá pra dar hug no boneco. Dá pra dar hug no boneco. Fica com a perna. O que eu vou fazer aqui? Fica com a perna. 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 Será que ele está de anel com o Adon Rosa, mano? Oxi! Tinha que ele ia ficar me commitando na Shack. Esqueceu do TRIGEM, mano. Pô, merda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lá vai ele bicar o G, pela décima vez. Lá vem ele de volta pros G. Ah, mano, ele errou o pump, velho Nice, blá Chuta o gen Chuta o gen Demon Ele vai eslugar pro 4k, galera Oh, o base, mente Eu não tinha visto o base Pera, ele pegou a leca ou tá mementando? Alguém responde rápido, não tenho saindo Memento? Ah, entrou É porque se ele fosse enganchar, eu não poderia Estupar Tu me viu? Não tem anel, aparente Ah, ok Puxar ele pro milho, mano Fica apelado, velho Ele se conheceu antes do qual, né? Ele tentando dar hug sem olhar pra baixo, mano Se travando em tudo Almoque Nossa, fodeu Ah, não deu tempo de abrir, mano Skin que você considera assim, velho Com essa skin ou com essa cabeça, eu só faço merda, mano Pra mim é essa arma do Blight O que mais tem? Tem aquela A roupa da Chase Sabe aquela skin da Nurse com Aquela skin da Nurse com a boca aberta? O corpo daquela skin me dá me zica também, mano O que eu fiz com esse Blight feio? Ficaram meu dedo do nada, mano Ué, essa Claudete é o bicho Claudete é um monstro, mano Ela tá dando a vida por mim, velho Ah, ele me acertou balançando no milharal, mano A gente faz gen Se a Claudete continuar me tancando e não fazendo gen Não vai poupar os últimos gen na 7x Nossa, o Blight tá bugadaço, mano Nossa, que porra é essa O que esse Blight tá fazendo, mano? O que esse Blight tá fazendo, mano? Ele vai esperar o dash Segurou isso Pior que eu não sei o que esse Blight vai fazer Não consegui dar o DH, mano Não consegui dar o DH, mano Ah, lá vem a porra do Blight chutar meu gen de novo Lá vem a porra do Blight chutar meu gen de novo Ele vai voltar pro gen Mano, olha o quadrigem que ele tem, mano Olha, tem um gen no rei leão, mano Será que ele olha o rei leão, velho? Nossa, ele não escutou o gen Ele real não tem fone O meu mano não consegue acertar os bumps, galera O cara... O Blight entrou no boneco de neve? Ele foi pro canto do mapa? Pera, ele foi pro canto do mapa? Ele foi pro canto do mapa? Ele não aceitou perder o trigem? Fica chutando o gen mesmo Meu Deus, caralho Ele foi pro canto do mapa? Fica chutando o Eckerdiste Ele tem WrestleMania